Joga na minha cara, muito louca, que belleza Já que eu tô gostosa, coça linda, que princesa Rebola e delícia, ui, tô acesa Eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir, nem vende papo, não tô afim Nem como aceito, já tá assim, escuta o catre e olha pra mim Nem como aceito, já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo, que hoje eu mando aqui Gostei! Joga na minha cara, vai! F*** it up, 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 F*** it up F*** it up, F*** it up, F*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it, ride this dick, Kawasaki Pull up in the lot, Ferrari, ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes, bust it down Bring it low, ass, 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 ass All I see, that's all I know, ayy F*** it up, F*** it up, F*** it up, hey Hair done, nail done, feet done, ayy That pussy good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my way Fuck with a nigga from around my way You ain't got dick by a nigga my age 1-800-CALL ME NOW Paga na minha cara, vai Para o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jeito que eu tô gostando Para o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jeito que eu tô gostando Anita, Anita, life's new dog, just glad to meet you In the day, glad to treat you, have it your way And have a visa, look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk, you the topic of the talk, talk You make it pop, pop off Hoje eu tô doida pra seduzir, nem vim de papo não tô afim Nem comecei, tu já tá assim, escuta o carro e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o carro e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei Droga na minha cara, vai Para o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jeito que eu tô gostando Para o pé no jogo cabelo, deslizando Para o pé no jogo cabelo, deslizando Para o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jeito que eu amo Para o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jeito que eu tô gostando Gravando Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar que eu tenho É isso aí, parabéns Meu Deus do céu Não tô entendendo mais nada E agora? E essa menina? Viu? Tá certo? Vai, vai, vai Vai, vai Ela é só batal, menina Vai, sai, sai, Bruno Vai, sai, Bruno